Então, eu vou pedir só para quem não... Eu vou começar a falar breve, se pudermos fechar o microfone, em seguida eu falo e já fecho o meu. Começou a transmissão. Começou a transmissão. Bom dia a todos e todas. Estamos dando início, então, à segunda aula do nosso curso Diálogos Interculturais, Migração e Mobilidade. Hoje teremos uma aula sobre filosofia e cultural diante dos desafios do mundo atual, com o professor Raul Fornebi Tancur, com a debatedora professora Gisele Moura Schnorr e com mediação da professora Silvia Duarte Dantas, que vai fazer a apresentação detalhada e vai ordenar essa mesa. Eu gostaria de falar brevemente sobre o curso, que é organizado pelo Grupo Diálogos Interculturais do Instituto de Estudos Avançados da USP, em parceria com o ciclo de palestras e debates Universidade em Transformação, Desafios e Potencialidades. Esse curso busca apover reflexões críticas, interdisciplinares e interculturais sobre a migração, o refúgio, o filho e a patridia. Este curso tem temas como a cidade e a exclusão, racismo em tempo e pandemia, plurilinguismo e diversidade linguística, filosofia intercultural, estratégias de sobrevivência e dimensão do trabalho, o bairro do Bom Retiro da Luz, em São Paulo, configurações identitárias, dimensão cultural e decolonialidade, aspectos literários, estudos universitários, saúde e saúde, indivíduos temas tratados por especialistas nacionais e internacionais. O curso é dividido em duas partes, a primeira parte do curso ocorre neste ano e a segunda no primeiro semestre do ano que vem, em 2021. Ele faz parte, então, dessa parceria, neste momento, com o ciclo de debates e palestras Universidade em Transformação, que se iniciou em 15 de outubro, que vai até 18 de dezembro. O ciclo discute temas como democratização do acesso e permanência na unidade, luta antirracista, direitos indígenas, tecnologia e ensino online, feminismos, decolonização do pensamento, saber negras e negros, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, imigrantes, refugiadas, africanas, árabes, pessoas com deficiência, pessoas trans, não binárias e LGBTQIA+, perspectiva de gênero, culturas urbanas, rurais e periféricas, no intuito de que sejam escutadas e que suas narrativas, saberes, temáticas, vivências, experiências de opressões e violências diversas, epistêmica, física, psicológica, bem como de resistência, autonomia e empoderamento, sejam encontradas pela Universidade, valorizada em espaços acadêmicos e extra-acadêmicos. Tivemos no dia 11 de novembro a primeira aula do curso sobre aspectos artísticos, hoje teremos a segunda aula que se inicia em seguida, no dia 2 de dezembro, a terceira aula com o professor Jeffrey Lange sobre culturas em movimento, ampliando as pesquisas em modos virtuais, e a quarta aula no dia 4 de dezembro sobre migração haitiana e trabalho com o professor Joseph Anderson. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, e passo a palavra, então, à professora Silvia. Muito obrigado. Microfone, Silvia, acho que está fechado. Muito obrigada, Paulo, por me avisar, né? Essas coisas acontecem hoje em dia, já estamos ficando acostumados, inclusive com esse repertório, né? Desta linguagem da tecnologia, microfone, vídeo, enfim, então, assim seguimos. Quero agradecer muito, né? A oportunidade de estarmos aqui, agradecer a presença de todos, né? E dizer que estamos muito contentes em realizar esse precioso encontro com o professor Fornebik Tempur, que aceitou o nosso convite para hoje estarmos aqui, né? Para que a gente possa conhecê-lo ao vivo, em tempo real, com esta mediação tecnológica, e quem sabe futuramente, pessoalmente. Agradecer também a professora Gisele, que também gentilmente aceitou o convite para ser debatedora. Agradecer o grupo Diálogos Interculturais, que foi formado em 2009, pela convite do professor César Ades, então, memorável professor do Instituto de Psicologia da USP, que nos convidou para fundar esse grupo em 2009, e todos os colegas, né, que o compõem. E que temos agora, né, a coordenação do nosso querido professor Paulo Fará. E quero agradecer também ao Miraldo, a Yasmin, ao Márcio Viana e a Jamile, que estão nos assessorando na parte técnica para que hoje possamos estar aqui, né? Eu vou me apresentar e vou apresentar os nossos convidados. Então, eu sou Silvia Dantas, eu sou professora do Departamento de Medicina Preventiva, na Universidade Federal de São Paulo, atualmente, então, vice-coordenadora do Grupo Diálogos Interculturais, né? Eu sou psicóloga social, doutora pela Universidade de Boston, psicanalista pelo Sede Sapiense e psicoterapeuta intercultural. Na Unifesp, eu coordeno o núcleo de pesquisa Contato entre Culturas, Imigração, Saúde Mental e Interculturalidade, o curso de Especialização Saúde Mental, Imigração e Interculturalidade, e o projeto de acolhimento psicossocial intercultural, em que oferecemos atendimento psicossocial individual e grupal para imigrantes, pessoas em situação de refúgio, indígenas retornados. Trabalhamos com uma abordagem intercultural na saúde mental, né? Que é, por excelência, interdisciplinar. A psicologia intercultural surge nos anos 60, a partir da consciência de que grande parte dos estudos na psicologia são formulações etnocêntricas, já que baseadas em grupos ou amostras de pessoas da América do Norte ou da Europa, países hegemônicos ou centrais quanto à economia e política globais, não representando, né, a grande diversidade da população mundial e generalizado para todos os humanos. Então, a partir desse enfoque, desenvolvo, através de pesquisa de intervenção psicossocial, a abordagem intercultural psicodinâmica. E os questionamentos que a filosofia intercultural apresenta estão diretamente relacionados com as questões da saúde mental, uma vez que a anulação de saberes plurais, colocando-se como outro tudo que é diferente do saber ocidental, suscita a imposição de identidades fragmentadas. O professor Raul Fornebittencourt é um dos expoentes da filosofia intercultural desde o início nos anos 90, quando se intensifica o debate da consciência cultural, política e geopolítica da filosofia. Curiosamente, a filosofia intercultural é ainda pouco conhecida pelos brasileiros, embora seja fundamental para os diálogos interculturais. O professor Raul Fornebittencourt é de Cuba, nasceu em Cuba, em 1946, vive na Alemanha desde 1972, tem doutorado em filosofia e letras pela Universidade de Salamanca e doutorado em filosofia com especialização em linguística e teologia pela Universidade de Arche. Ele é membro ativo da Sociedade Europeia de Cultura, da Sociedade Filosófica de Louvain, da Sociedade Filosófica Intercultural, da Associação de Filosofia e Libertação do México, da Sociedade de Hispanismo Filosófico de Madrid, do Grupo de Trabalho sobre Estudos Alemães Latinoamericanos e da Sociedade de Filosofia Intercultural. Ele é professor titular na Universidade de Bremen e Aachen, na Alemanha, foi professor na Pontifícia Universidade do México e Universidade Unicinos São Leopoldo, aqui. Fundador da Concórdia, Revista Internacional de Filosofia da Associação Sul-Americana de Filosofia e Teologia Interculturais e da Escola Internacional de Filosofia Intercultural. É autor de vários artigos e livros, entre os quais, em língua portuguesa, nós temos, felizmente, os seguintes, questões de método para uma filosofia intercultural a partir da Iberoamérica, outro é Interculturalidade, Crítica, Diálogo e Perspectivas, o livro Religião e Interculturalidade, o livro O Marxismo na América Latina, o livro Filosofia e Espiritualidade em Diálogo, Mulher e Filosofia, Momentos de uma Relação Difícil, o livro Posições Atuais da Filosofia Europeia e o livro Problemas Atuais da Filosofia na Hispanoamérica. É um dos organizadores e autor de um livro que, inclusive, citamos no nosso artigo, Saúde Mental, Interculturalidade e Migração, da revista USP, e que pode ser encontrado na internet, com o título do livro é, aí está em espanhol, Interculturalidade, Crítica e Descolonização, Fundamentos para el Debate. Então, se você digitar, o PDF aparece. E como debatedora, teremos a professora Gisele Moura Schnorr, que é educadora popular, professora da Universidade Estadual do Paraná, a UNISPAR, e docente do curso de Licenciatura em Filosofia e Mestrado Profissional em Filosofia, e coordena o Programa de Extensão Coletivo Paulo Freire de Filosofia, Educação e Cultura. Ela é doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, com a tese A Filosofia Intercultural de Raul Fornebittencourt, Práxis Dialógica e Reaprendizagem do Pensar. E, atualmente, pós-doutoranda em Filosofia Intercultural em Diálogo com a Pedagogia Libertadora de Paulo Freire na Universidade Federal do Paraná. Bom, então, hoje a gente pensou na seguinte forma, o professor irá nos brindar com a sua apresentação em torno de uns 40 minutos, em que ele nos contará um pouco sobre a filosofia intercultural, seus pressupostos, histórias e desafios, né, diante do mundo atual, que não é pouca coisa. E, em seguida, eu passarei a palavra para a professora Gisele, colocar aí alguns pontos para debate. E, logo, a gente vai abrir para as perguntas do público, pois o professor Bittoncourt deseja estabelecer um debate, com vocês. Queremos escutá-los, queremos estabelecer esse diálogo fundamental. As perguntas, elas podem ser escritas no chat do YouTube, então, a gente pede para que, inclusive, quem fizer a pergunta, se puder, por favor, diga de que área, em que área trabalha ou estuda, se identifica um pouco, para a gente poder estabelecer esse diálogo, né, as perguntas, elas vão ser encaminhadas a mim, pela... vão ser encaminhadas a mim, pela Jamila, né, e aí, então, eu coloco essas... pela Jamila, a Jamila vai, então, me mandar, né, as perguntas, e eu, aí, coloco elas aqui, para que a gente possa estabelecer esse diálogo. E, só lembrando que o link para o certificado do curso vai estar, também, no chat, tá bom? Então, com prazer, passo a palavra para o professor Raul Fornebittencourt. Professor, muito obrigado, novamente, e muito bem-vindo. Lembrar de ligar o microfone, professor. Ligar o microfone, sim. Sim. Bom dia. Tá? Muito obrigado, Silvia, Paulo, Giselle, por sua invitação. Me desculpo por não falar português, vou falar em espanhol, pero vou falar em espanhol cubano. Vou falar em espanhol para que se entenda melhor para os que falam português. O tema é a filosofia intercultural ante o mundo atual. Eu vou começar primeiro com uma aclaração sobre o conceito filosofia intercultural. Me parece importante fazer esta aclaração porque eu acho que o primeiro que tem que ter em conta é que a filosofia intercultural é filosofia. a pretensão da filosofia intercultural é de fazer filosofia. Portanto, não é sociologia da cultura, não é teoria da cultura, não é uma parte dos estudos decoloniales, tampouco é um sector dos estudos postcoloniales. tem relação com esses movimentos, mas não é isso, não é postmoderna. Se a filosofia intercultural é filosofia. que quer dizer que a filosofia intercultural é ante todo filosofia. Bom, uma coisa muito sencilla, que a filosofia intercultural aceita um nome que implica em uma tradição de sabedoria que não somente transmite perguntas e inquietudes, mas também respostas e certezas em torno as preocupações fundamentais do ser humano, como são, por exemplo, a preocupação por o verdadeiro destino da vida, a preocupação por a convivencia justa na sociedade, a preocupação por o bom e o mal. A filosofia intercultural aceita com o nome filosofia essa herência de sabedoria e por isso a filosofia intercultural fala desde uma herência que lhe dá solvencia, que lhe dá solvencia, que lhe dá uma base para interpretar o mundo atual e para dizer o que está sucedendo nesse mundo e para discernir se o que acontece é bom ou mal para o ser humano. A filosofia intercultural arriesga respostas e um juízo sobre o mundo atual. Não se queda em uma interpretação nem se queda em um jogo de palavras e um dizer tudo é negociável, tudo podemos falar, não. A filosofia intercultural põe limites para o negociável em nome de essa tradição da que eu falo. Quero dizer, como filosofia, a filosofia intercultural tem consciência e a responsabilidade de dizer uma palavra firme no mundo de hoje. Uma palavra firme quer dizer uma palavra que o filósofo e a filosofia que faz filosofia intercultural firma com a memória a que se refiere. Dito de outra maneira, a palavra de a filosofia intercultural é uma palavra filosófica respaldada, respaldada, sostenida, sustentada por a memória de bondade, de justiça, de amor que milenariamente ha cultivado a humanidade filosófica. Nesse sentido, a filosofia intercultural a partir dessa palavra fala ao mundo de hoje também do que a perdida. Que temos perdido? Porque se fala desde memórias que vêm de muito longe também fala de coisas que hoje já não há. porque as temos marginado, porque as temos humilado ou despreciado. Então, a filosofia intercultural se preocupa também de perguntar por o que temos perdido. E, ademais, pergunta por que e como temos perdido o que temos perdido. Então, a filosofia intercultural se pode dizer que é uma grande caminhada, mas em sentido regressivo, de fazer o caminho feito para saber que temos perdido por o caminho. do caminho. Isso é, se me permitem, em um linguagem coloquial, podemos comparar com a vida de cada um de nós. A nossa vida é um caminho. E para fazer o caminho da nossa vida, vamos tomando decisões, vamos tomando opções. vamos dizendo por aqui, sim, por aqui, não. Me vou casar, não me vou casar, vou ter este amigo, vou ter esta amiga. Vamos tomando decisões. Essas decisões significam ao mesmo tempo o desechar outras opções. Então, a vida é um caminho, então, nesse caminho perdemos algumas opções. A filosofia intercultural pergunta por o que temos perdido hoje. Então, nesse sentido, invita a refazer a história e, concretamente, a história. A história da nossa civilização atual. E esse é o tema desta palestra, a filosofia intercultural ante o mundo atual. O mundo atual é um mundo que tem uma história, que vem de muito longe. Então, que significa para a filosofia intercultural ler o mundo atual desde a história que o é feito possível? Que decisões a tomada a humanidade para estar hoje onde estamos com esta civilização. Então, hoje vai ser um ponto que vou tocar em seguida. Mas antes, por uma indicação que me fazia a estimada amiga Silvia, dizia que convenia que diga algo sobre a história da filosofia intercultural para para ubicar um pouco a filósofos e as filósofas que não estão muito familiarizadas com o termo ou a história da filosofia intercultural. A filosofia intercultural, assim que fazemos um parênteses fazemos um parênteses para dizer umas palavras sobre a história da filosofia intercultural. A filosofia intercultural, o nome, o nome é um nome recente, digamos que tem 30, 32 anos, porque foi, o nome se acunhou na fundação, quando fundamos na Universidade de Colônia, aqui na Alemanha, a Sociedade Internacional de Filosofia Intercultural, 1991. Aí apareceu o nome filosofia intercultural como um nome que aglutinava filósofos de África, Asia, América Latina, Europa, etc. 1991. Esse é o dato reciente. Mas o tema é muito antigo. Por exemplo, se ten em conta, na mesma da história europeia, o encontro dos primeiros siglos da edad cristiana, o encontro entre Grecia e o mundo judío, os primeiros siglos da patrística, da tradução dos textos semíticos ao griego. Toda a patrística é um ponto. Por exemplo, tem na edade media figuras como Pedro Abelardo, que escreve um diálogo entre o filósofo e o filósofo que é um diálogo entre um judío, um musulmão e um cristiano. Essa obra de Pedro Abelardo se pode considerar como um precursor da filosofia intercultural. Outro momento da história, por exemplo, a relação de Leibniz com a teologia dos chinos. Leibniz teve muita amistade com os primeiros misioneros jesuítas na Índia, na Índia, na Índia, e se cartou muito com eles e a partir da correspondência isso elaborou toda uma teologia e pensamento chino na Índia. Também, por exemplo, Schlegel no siglo XIX, a grande relação com a Índia. Então, assim podíamos dizer que a filosofia intercultural como nome é novo, mas o assunto do que trata o diálogo do pensamento, o diálogo das culturas desde um ponto de vista filosófico é antigo. E se vamos a América Latina, por exemplo, um dato muito importante para a interculturalidade na América Latina o temos muito pronto na história da colonização. Em 1524 tem lugar na México o famoso diálogo dos Doce. Se conhece assim, um diálogo de misioneros franciscanos com sabios náhuas. E o livro se conhece assim, está editado em náhuas e náhuas e náhuas e náhuas e náhuas e náhuas e náhuas participaram grandes filósofos latinoamericanos da época. Luís Villoro, Henrique Düssel, Leopoldo Cea, etc. Então, esse foi o primeiro congresso. E o segundo congresso se celebrou justamente no Brasil. Em Brasil organizamos o segundo congresso em 1997 e de aí saiu a ideia de criar uma associação de filosofia e teologia intercultural que se fundou mais tarde em 2003 também em Brasil em Porto Alegre. E eu acho que aí estava Gisela. Gisela desde um princípio muito conectada com António Sidecum que trabalhou muito com Magali Mendes com Neu Zabás que foram as duas mulheres que mais impulsaram esta associação em Brasil no área da filosofia intercultural e aí e ainda segue a sociedade então assim a sido na América Latina muito presente a filosofia intercultural se celebrou depois congresso em Costa Rica e o último congresso se celebrou em Medellín em 2017 assim que isso é um pouco a história há uma série de livros há cátedras de filosofia intercultural em México em Colômbia em Chile etc. estamos digamos que é um movimento jovem mas que já muito estruturado e organizado e bem é um pouco assim para recolher a sugerência de Silvia umas notas muito breves sobre a história da filosofia intercultural agora vou passar ao tema da palestra que é propriamente o tema que nos ocupa a filosofia intercultural ante o mundo atual o desafio do mundo atual eu vou dar umas considerações que vão ser breves para que fique tempo para o diálogo e para que a debatadora Giselle também possa dar sua opinião e sua crítica que é muito importante para mim sua opinião vou fazer em três momentos primeiro uma breve consideração sobre o fundamento do mundo atual sobre que está montado o que chamamos mundo atual segundo ponto uma breve explicação por que esse mundo atual é fundamentalmente adverso à interculturalidade por seus fundamentos mesmo é anticultural essa seria a concretização do primeiro ponto e o terceiro ponto é a tare que tendriam os filósofos e as filósofas nesse mundo atual desde um ponto de vista intercultural então sem mais vou passar ao primeiro momento acho que é evidente que hablo do mundo atual em um sentido muito general é evidente que no mundo em isso que chamamos mundo atual e que nos faz contemporâneas globalmente contemporâneos estes em Brasil eu aqui em Alemanha algum ouvinte em outra parte de Europa ou de América Latina em esse mundo em este tempo que chamamos nossa época em nosso tempo há muitos mundos há muitos mundos há muitos mundos está nosso mundo de agora por exemplo o mundo que estamos conectados os que temos acesso a esta tecnologia os que somos acadêmicos e falamos este lenguaje pero há muitos outros mundos o mundo dos vendedores ambulantes o mundo das mulheres pobres o mundo dos niños há muitos mundos há muitos mundos e essa pluralidade de mundos é evidente agora bem e isto é o importante que eu quero subrayar para o meu primeiro ponto o mundo atual como desafio a intercúlidade essa pluralidade de mundos desde o mundo dos negros até o mundo dos mestres das mulheres dos meninos esses mundos estão dominados estão dominados e sometidos ao totalitarismo de um mundo hegemônico há um mundo que é hegemônico e esse mundo hegemônico é o mundo da civilização do capital o mundo da nossa civilização hegemônica que dibuja dos outros pequenos mundos bem então esse mundo atual esse mundo da civilização hegemônica descansa para mim sobre vários fundamentos são muitos fundamentos eu vou nombrar sete fundamentos vou nombrar sete fundamentos sete presupostos se vão referir sejam os que eu digo ou qualquer outro que vocês querem incluir é muito importante ter em conta esses presupostos porque esses presupostos são os que dão a clave para saber como e por que a civilização atual a errada o caminho do humano saber por que temos perdido o caminho e que temos perdido nesse caminho bem então sem mais eu passaria a nombrar os sete presupostos que vou explicar muito brevemente para manter o tempo dos 40 minutos que Silvia a concedido o primeiro é um presuposto eu diria o primeiro é um presuposto social político presuposto social político e esse presuposto social político eu o ubico históricamente viéndolo desde Europa viéndolo desde Europa eu ubico este presuposto social político em o renascimento italiano em o renascimento italiano concretamente em o momento em que na cidade de Florencia nec com o nascimento de la banca de lo que llamamos los bancos con el nacimiento de la contabilidad moderna de la ver y el deber con toda esa técnica se sustituye de ideal de pobreza por el ideal de la riqueza cuando la riqueza empieza a ser un fin para el ser humano ser rico es bueno la riqueza se cambia el ideal de la vida ser pobre no es bueno hay que ser rico desde aquí hay si ustedes lo quieren ver más plásticamente piensen en la otra ciudad en este contexto italiano que es lo contrario Asisi con el ideal de San Francisco de Asis la pobreza se enfrenta al ideal de Asis del movimiento franciscano se opone este movimiento de los banqueros florentinos la riqueza es el ideal alcanzar si ustedes ven esto pasa por la historia europea y no sé si los que conocen la literatura española conocerán a Quevedo ese gran crítico y escritor que fue pensado que fue Quevedo Quevedo tiene un soneto muy famoso que se llama Poderoso Caballero es Don Dinero Don Dinero el título de nobleza no valía Don Dinero eso es muy importante ese presupuesto social político el segundo presupuesto yo lo llamaría un presupuesto desde la perspectiva filosófica un presupuesto ontológico presupuesto ontológico porque tiene que ver con el desplazamiento del orden de lo que los filósofos y las filósofas llamamos el ser por el hacer no es no es tan importante lo que eres sino como lo que haces hacer el protagonismo del ser humano tú eres lo que haces tú debes hacerte eso es un presupuesto que pasa por ejemplo hasta el existencialismo en el existencialismo del siglo XX no hay esencia hay la existencia que haces y lo ven hoy en una manera decididamente anti-humana en el transhumanismo en el movimiento actual que en ciertos sitios está de moda el poshumanismo el transhumanismo es una exageración de su presupuesto el hombre no hay naturaleza humana tú puedes rehacer incluso tu propio cuerpo ese es el presupuesto antológico donde pasa el protagonismo el obrar hacemos lo que queremos el tercer presupuesto está vinculado al segundo y lo llamo un presupuesto antropológico porque sobre ese presupuesto del hacer el hombre y en este sentido aquí la palabra en masculino el macho el hombre masculino se apodera del hacer se auto fundamenta como potencia autoconsciente y se hace sujeto de sí mismo sujeto de sí mismo es decir sujeto que se sujeta a sí mismo que se da su propio fundamento el sujeto se sujeta a sí mismo sujeta su propio ser sostiene su propio ser y aquí es muy importante una cosa muy importante a nivel filosófico este es el momento en el que la historia de la filosofía se desplaza el concepto de alma por el concepto del sujeto las consecuencias son increíbles desde su plantación cuando ya no se usa más el concepto de alma sino el sujeto el tercer el cuarto sujeto que siguen en la línea del segundo y el tercero y el cuarto presupuesto yo lo llamaría el desenfreno del antropocentrismo del masculino su presupuesto de desenfrenar el antropocentrismo quitarle al antropos masculino todo lo que le pueda frenar y que es lo que puede frenar el poder del hombre Dios que suprime a Dios segundo el cosmos pues se suprime el cosmos tercero la naturaleza pues se suprime la naturaleza cuarto la comodidad pues se suprime la comodidad y el desenfrenamiento del antropocentrismo y ahí el individualismo se va a hacer un individualismo un sujeto individualista que no reconoce nada que no esté dentro de sí por tanto se y van a perdonar los que no son de filosofía la palabra se destranscental se destrascendentaliza lo real lo real no tiene un fondo trascendental lo real es lo que el hombre hace de eso se sigue en la línea y ustedes lo conocen muy bien en Brasil el positivismo positivizar todo lo real lo que no es positivo no existe no hay no hay trasfondo pero eso es el suicidio de la crítica porque si no hay fondo trascendental no se puede criticar lo dado se necesita una trascendentalidad de lo real para poder salir de lo real entonces pero se descomoliza se descomoliza perdemos el cosmos se descomoliza la realidad por eso nuestra violación tiene tantos problemas con los pueblos indígenas por ejemplo en Brasil con la Amazonía porque son pueblos que tienen una cosmología tienen una cosmología y nosotros no tenemos cosmología entonces no podemos dialogar ni siquiera comprenderlos su relación con o la naturaleza misma nosotros hemos perdido también la naturaleza incluso la comunidad esos son los cuatro momentos que yo creo que hemos perdido por ese desenfrenar el autropocentrío bien entonces tenemos un sujeto desenfrenado un antropocentrismo desenfrenado el quinto presupuesto para no alargar mucho el quinto presupuesto yo lo llamaría un presupuesto de filosofía de la historia un presupuesto de filosofía de la historia porque tiene que ver con nuestra relación con el tiempo para nosotros el tiempo no trae nada para nosotros el tiempo no está preñado de nada el tiempo es un tiempo vacío porque es el tiempo de nuestra agenda entonces el tiempo trae lo que nosotros queremos hacer no tenemos más tiempo para esperar lo que trae el tiempo porque no tiene sentido esperamos el resultado de nuestros hechos pero en ningún momento esperamos que el tiempo traiga algo que nos sorprenda con algo ese vaciamiento del tiempo para mí es muy importante porque en ese sentido nuestro tiempo histórico solamente nos abre a las expectativas que nosotros podemos tener frente a nuestros propios planes pero en realidad ese tiempo está lleno de expectativas pero sin esperanza y aquí yo distinguiría entre un tiempo que abre la esperanza y un tiempo que conoce solo expectativas entonces ese sería mi quinto presupuesto el sexto presupuesto tiene que ver con algo que el amigo aunque no lo conozco personalmente Paulo lo mencionó de pasada en el momento en que estábamos viendo si la tecnología funcionaba o no funcionaba el momento del ruido si no si entendí bien a Pablo a Pablo habló del ruido que en este mundo estábamos acostumbrados al ruido pues para mí el ruido es uno de los presupuestos fundamentales de nuestra civilización hegemónica para existir hay que hacer ruido el que no hace ruido no existe en esta civilización el que no hace ruido no existe y eso es eso es tremendo porque estamos acostumbrados a generar realidad desde el ruido y hemos marginado el silencio el silencio es para nosotros en realidad una maldición el silencio esa dimensión del silencio entonces el ser notado es la espectacularidad todo eso tiene que ver con el ruido nuestra 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 civilización hegemónica busca lo espectacular pero lo espectacular necesita ruido ruido entonces ese es uno de los presupuestos y esto viene también de muy lejos cuando se suprime el valor de la vida contemplativa y tiene que ver mucho con la filosofía porque la filosofía necesita aunque ahora estemos hablando la filosofía necesita también silencio la filosofía necesita reflexión y la filosofía necesita también pausas 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 y el séptimo presupuesto que yo resumiría un poco es un presupuesto epistemológico porque tiene que ver con eso del ruido el silencio nuestra civilización es una civilización epistemológicamente monolítica tiene un monismo epistemológico que es la epistemología del norte la epistemología científica positivista y científica es epistemología que es un saber para dominar el mundo para controlar un saber que hace ruido un saber si lo quieren quizás en un tono polémico casi es una un saber industrial todo lo que no sea industrializable no es bueno no es no es no tiene mérito tiene muy poco mérito de ahí el problema de las humanidades en nuestras universidades cada vez más cuestionadas porque las humanidades cuestan dinero y no producen nada no producen entonces ese es un poco el tema del ahora aquí es un esa esa única epistemología que reconocemos es el criterio la ciencia como criterio último eso hay que hay que es uno de los presupuestos y ahora aquí yo aprovecho para decir yo uso la palabra epistemología para que se me entienda y porque no hay mucho tiempo pero para mí la palabra epistemología es una palabra colonial yo he escrito algunas cosas sobre eso y he propuesto cambiarla yo hablo de culturas del conocimiento la palabra epistemología aunque se hable de epistemología del sur etcétera es una palabra todavía colonial que deberíamos de suprimir en nuestro diálogo y suplantarla por culturas del conocimiento de conocimiento bien entonces el segundo punto para ir rápido Silvia cuando termina el tiempo me avisas y yo me callo el segundo punto es por qué por qué esos presupuestos son anticulturales para mí está muy claro que esos presupuestos de nuestra civilización son adversos a la interculturalidad y les voy a mostrar en torno al presupuesto antropológico ese antropocentrismo desenfrenado supone un empobrecimiento del humano porque expulsa del humano toda experiencia espiritual toda experiencia mítica toda experiencia simbólica solo reconoce el nivel cognitivo y el nivel del hacer pero no admite un fondo más allá del sujeto del protagonismo humano y en el segundo momento por el que yo voy muy rápido porque se me acaba el tiempo el segundo es el para mí evidente es el problema de nuestra de lo que llamais antes el presupuesto social del cambio de la pobreza yo creo que es uno tremendamente intercultural porque el ideal de la riqueza está ligado a un concepto de desarrollo occidental que no admite otras formas de vida más plenas de sentido que las que que las formas de vida concentradas al cultivo y a la propiedad de objetos para mí eso sería claro ese presupuesto social no admitir que formas de vida de una pobreza digna pueden ser más humanas que las formas de vida de gente supuestamente rico que se dedica a consumir y a comprar objetos a poner el sentido de la vida en el poseer objetos que la pobreza puede ser un momento de liberación de los objetos y luego el presupuesto epistemológico que es claramente anticultural que ya lo ya lo dije por el monismo científico que un millón bien ante este ante este desafío yo pasaría ya para finalizar al tercer punto que puede hacer que puede hacer que debe hacer la filosofía intercultural ante estos desafíos yo creo que lo primero que tendremos que tendríamos que hacer en filosofía intercultural es volver a la gente volver a la vida cotidiana buscar diálogos con que nuestros interlocutores no sean los libros no sean los textos o por lo menos no solamente sino aprender a hablar con las preocupaciones de la gente que le preocupa a la gente aprender su lenguaje aprender donde ellos buscan su sentido de la vida como leen su vida como le han sentido a su vida y descubrir ahí aunque a veces tenemos dificultades la relación de ternura que se expresa dentro de las muchas necesidades de las violencias de la carencia pero la dimensión del trato tierno de la ternura con que se cuida la vida con que se cuida la poca vida que es yo creo que hay que estar atentos atentos a esas manifestaciones de sentido vivido no de sentido reflexionado de sentido super teorizado sino sentido vivido en un rasgo en una caricia eso en una sonrisa saber aprender a decir el mundo desde esos momentos de vida que ya tienen sentido en su vida y descubrir la diversidad como se dice y se afirma la vida en esos mundos y ahí yo creo que a través de eso tendríamos una buena base para redescubrir la sabiduría como un gran corrector de nuestra lectura científica del mundo aprender a ser sabios con la gente es decir aprender sabiduría es decir la interculturalidad por eso hablaba al principio de un camino regresivo entablar el regreso a las sabidurías de las memorias que están con nosotros todavía que saben que están ahí pero están marginadas y que entonces yo creo que eso tendremos que ver es una práctica de aprecio apreciar lo despreciado apreciar lo que ha sido humillado apreciar lo que ha sido desvalorado por ser pequeño por eso yo eso me parece a mí que sería muy muy importante y por eso creo que una de las tareas fundamentales de la filosofía intercultural hoy día estaría por un camino pedagógico un camino pedagógico que es una pedagogía de la afectividad humana tenemos que rehacer la afectividad que se ha tomado tenemos una afectividad al menos desde la filosofía internacional muy intelectualizada yo creo que hay que recuperar la afectividad de las emociones y aprender eso por eso y con esto termino precisamente el último congreso de filosofía intercultural que fue en Medellín en Colombia en Medellín el tema central que ha sido la línea de trabajo que estamos trabajando hoy día fue afectividad y conocimiento afectividad y conocimiento y en ese sentido yo el término que yo uso es el de encorazonar el conocimiento encorazonar el conocimiento a partir de ese encorazonamiento del conocimiento creo que podríamos rehacer no solamente la filosofía pues eso es secundario sino rehacer la convivencia humana así que creo que estoy más o menos en el límite del tiempo muchas gracias por la atención y de nuevo Silvia Giselle muchas gracias por la invitación gracias a todos y a todos que han escuchado la salud de mental digo a todas a todos que nos acompañan que están conosco aquí en el chat reforzo a el convite para que possamos interagir con nosotros establecer aquí el diálogo buenas vindas al maestro professor amigo Raúl Forneb en curso me permite le peço licença para le llamar de Raúl que es como estamos acostumados que es una persona que nos afeta y que nos afetuosamente establecemos un diálogo algún tiempo es con mucha alegría mucha satisfacción con el corazón transbordando de felicidad que yo acolí este convite para estar aquí hoy mediado aquí por la técnica para poder reencontrá-lo el profesor Forneb es muy, muy bueno yo creo que antes yo tanto a questões que yo no quiero me alongar mucho para que a gente possa dialogar con las personas que también están nos acompañando yo creo que es importante yo hablar un poquito de mi encuentro con la filosofía intercultural y con la obra del profesor Raúl Forneb en curso yo viendo ahora aquí nuevamente el Raúl me pasó así yo revivi en la memoria muchas cosas en la mi trajetoria como educadora como profesora más recientemente como profesora universitaria y una de las cosas que yo creo que es importante decir es que la filosofía intercultural nos conecta con nuestro pertenimiento entonces por eso creo que es importante no es solo hablar de una trayectoria biográfica pero de cuanto a nuestra trayectoria biográfica es marcada por estas dimensiones que son hegemónicas inclusive hegemónicas en el modo como a gente tiene reproduzido el modo de hacer filosofía entonces en ese sentido quería decir que aún en la mi graduación de 90 yo me acuerdo de mi inquietud yo fui hacer filosofía una esperanza un poco ingénua de que yo iba a encontrar en la filosofía elementos para mi práctica como educadora popular yo atuaba no movimiento estudantil estaba me inseriendo no movimiento feminista tinha un trabajo no campo de educación popular en áreas de cultura urbana en Curitiba transitando en espaços de luta tinha iniciado a mi trajetoria como educadora trabajando con crianças y adolescentes en situación de rua y yo lembro que cuando alguien me preguntó por que que yo fui hacer filosofía yo voy contó un aspecto aquí que yo creo que va que es incomum un encuentro teórico con el profesor Formé que en mi adolescencia uno de los primeros filósofos que yo li fue el Sartre y por conta de Sartre yo fui leer Simone de Bevoar y cuando yo fui estudar filosofía yo no encontré Sartre no encontré Simone de Bevoar y yo me lembro que a gente estaba ya casi en el tercero año del curso y nosotros ainda estávamos lá en el siglo XVI y en el siglo XVII entonces ese tiempo presente aquello que yo vivía los desafíos de nuestro tiempo presente cuando yo provocava esa discusión en el ámbito de sala de aula de algunos espacos de la universidad por ejemplo era un curso de licenciatura y yo estaba luchando junto con muchos coletivos como un coletivo que nos demos origen que fue el núcleo de estudos sobre ensino de filosofía en la UFPR en el sector de educacción nos estávamos luchando para que la disciplina filosofía voltase para el currículo escolar porque la fue retirada durante el régimen militar en el Brasil y cuando yo traía ese debate de que nosotros necesitábamos luchar por la disciplina en la escuela yo ovia no, pero eso es un tema de educación eso no es un tema de filosofía o entonces cuando yo tuve una disciplina optativa en el curso de filosofía con el profesor Euclides André Manso que era una disciplina llamada filosofía en América Latina que fue un gran encuentro que revolucionó la mi trayectoria profesional personal y yo ovia de otros espacos de que filosofía en América Latina no existía que filosofía es filosofía que hablar de América Latina filosofía es filosofía entonces yo no conseguía me encontrar en esa filosofía que yo estaba allí y lo que a gente sentía hoy yo consigo comprender que aquello que yo vivía era una violencia era una violencia epistémica y era sistemático fue muy difícil para mi y para colegas terminar la graduación en filosofía y yo acabe y indo inclusive para la educación yo hice ese movimiento de hacer mi mi mestrado mi doutorado en la educación eso de un punto de vista más académico pero como las cosas no son lineares las cosas es un espacio siempre plural y de resistencias y de lutas fue en el ámbito de la graduación que yo encontré unos primeros escritos del profesor Raúl Forney Bettencourt y cuando nosotros estudiamos un grupo de estudos ¿no? a partir de esta experiencia con el profesor Euclides Manse sobre filosofía en América Latina y nosotros fuimos estudiar su obra Problemas Atuais de la Filosofía en Hispanoamérica y este grupo de estudos así como además del profesor Forney nos vemos otros autores algunos más conocidos en Brasil como el profesor Enrique Dúcio ¿no? Leopoldo Zea ¿no? Fomos leer Horacio Ceruti Pablo Guadarrama Gustavo Gutiérrez Rodolfo Cuxi ¿no? Nos criamos un grupo de estudos con estudiantes profesores militantes de movimientos sociales que dio origen a un instituto que es el Instituto de Filosofía de la Libertación em Curitiba do qual yo soy socia fundadora nos criamos este instituto en 1995 y a gente costuma decir que el EFIL nasce de esta necesidad de tener un espacio para nosotros estudar las cosas que sean relacionadas a nuestra busca de sentidos a nuestros pertencimientos entonces una de las cuestiones escuchando el profesor Raúl o Raúl hablando está muy para mí relacionada a esta interfase crítica y ideológica entre la filosofía intercultural y el movimiento filosófico de la filosofía de la libertación que en realidad brasileña tiene una especificidad me parece que en Brasil la filosofía de la libertación fue sistematicamente combatida en los espacos universitarios ella no es apenas desconhecida ella fue combatida en estos espacos el profesor Raúl hizo mención aquí por ejemplo al profesor Antonio Sídico que es uno de los profesores que referencia para nosotros y de esa resistencia así como otros entonces quería también hacer mención mandar un gran abrazo aquí al profesor Antonio Sídico a Neuza Vaz a Magali Menezes a Auxílio López Velasco que son grandes referencias para nosotros que como el profesor Raúl comentaba crearon también la asociación de filosofía y teología intercultural de la cual acompañé ese proceso y en ese proceso también nos encontramos aquí el corredor de las ideas que son encuentros en que la filosofía intercultural en Brasil también fue siempre objeto de reflexión entonces yo quería hablar un poquito de esa dimensión sabe Raúl de que nosotros no Brasil tenemos una lucha histórica aquí para hacer una filosofía transformada y yo fui buscar en la filosofía encontré en la filosofía de la liberación en el primer momento un lugar donde yo podía me enunciar como mujer como militante como educadora como una mujer branca pero que busca hacer un enfrentamiento del racismo entonces yo creo que es muy importante esa dimensión de una filosofía en la cual se reconhece y fue por la vía de la filosofía de la liberación que yo encontré la filosofía intercultural inclusive por conta de algunas inquietudes que yo había en la forma como la propia filosofía constituida ¿no? el profesor yo quería traer esa dimensión también una de las cuestiones paralela a eso está en mi diálogo con Paulo Freire como desde siempre trabajando como educadora popular o Paulo Freire siempre fue una referencia yo lo reconozco como uno de los fundadores de un pensamiento de liberación en la América Latina cuando él publica en los años 60 la pedagogía del oprimido él es poco reconocido como un filósofo aún él es más reconocido como un pedagogo como un educador y eso no es una cosa menor ¿no? yo creo que eso es la grandiosidad inclusive la escolha del percurso que el propio Paulo Freire hizo y una dimensión muy cara para el Paulo Freire es la dimensión la cultura y pensando siempre la educación como una acción cultural para la libertad entonces una cuestión aquí para nosotros para el nuestro diálogo que me llamó atención cuando el señor habla la cuestión antológica ¿no? ¿no? el Paulo Freire tiene una antología que él utiliza un conceito antológico que él utiliza que es el conceito de ser más él habla que nosotros seres humanos somos ser más y que toda toda situación de opresión toda esta condición social política destacada pelo señor hegemónica que 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 cria esa sociedad disfuncional y una sociedad disfuncional que nos desumaniza mutuamente es una distorción de la nuestra condición antológica de ser más y que esa distorción ella es una constitución histórica cultural ella puede ser portanto mudada si nos afirmarmos buscarmos condições para reafirmar o ser más esa es antología freiriana esa dimensión de ser más un Freire no mi punto de vista tiene un fundamento antropológico que el señor también fez aquí referencia que es la dimensión del sentido comunitario de que nosotros como seres humanos tenemos que regressar a comunidad él habla siempre de un hacer con otro él aposta en una educacción que forma siempre como punto de partida y punto de llegada las relaciones con el otro él dice que nosotros debemos educar partiendo las leituras de mundo y que la leitura de mundo precede la leitura de la palabra que la palabra es posterior y es en esa perspectiva diálgica y comunitaria que el Paulo Freire constituye y estructura toda su filosofía de la educación y hay una cuestión que me llama atención cuando el señor trae cuando el señor habla del sexto punto del ruido que es la dimensión de este mundo barulhento que la gente necesita también de la contemplación que la gente necesita de este movimiento interno yo entendi esta dimensión de la importancia de silenciar el ejercicio de la reflexión de la auto reflexión de meditar yo quería traer un otro aspecto de silencio que es el silencio que desumaniza para que el señor pudiera hablar un poco de eso una tradición que nos tenemos muy fuerte en América Latina y en Brasil voy a hablar más aquí de la dimensión del Brasil Paulo Freire discute esto en sus escritos en especial en una obra llamada educación como práctica de liberdad es la cultura del silencio de silencio dice que la sociedad brasileña en su tradición autoritaria patrimonialista tiene una tradición de silenciar el otro y que esa tradición de silenciamiento del otro impede que nosotros facamos un ejercicio del derecho a palabra que el ser más se constituye se efectiva en el ejercicio de la enunciación en el ejercicio de la palabra por eso que una pedagogía freiriana es siempre un círculo de cultura del ejercicio de la lenguaje de la comunicación y él reafirma que no es el silencio que los seres humanos se constituyen sino el ejercicio de la palabra y esa palabra al longo de la trayectoria de Paulo Freire yo identifico que él buscó estreitar al máximo un principio de que aquello que yo digo no se distingue de aquello que yo faço que la palabra sea ejemplo ouviendo Raúl yo siempre reconozco una perspectiva muy freiriana yo recuerdo que nosotros ya conversamos sobre eso y yo siempre buscó comprender la posibilidad de esa aproximación y me interesa bastante esa aproximación porque aunque que el Paulo Freire no tenga tematizado el tema interculturalidad como Raúl dice aquí la palabra interculturalidad puede ser una palabra relativamente nueva pero para hablar de algo que es antiguo que es antiguo en la filosofía que es antiguo en las prácticas humanas yo reconozco en la pedagogía de Paulo Freire una pedagogía intercultural y él siempre hablaba de que a gente precisa construir unidad en la diversidad la unidad está en nosotros reconocer aquello que nos desumaniza aquello que oprime para que a gente possa en la diversidad acolher esa diversidad y nos reinventar nos redizer de otra forma yo gustaria Raúl que usted pudiese hablar un poco de estas dimensiones de la cuestión de la lenguaje que es una de las cuestiones desafiadoras para nosotros pensarmos una práctica intercultural y en esta lenguaje una cosa que siempre me incomodó y inclusive yo sé de sus aportes críticos a propia filosofía latinoamericana y la filosofía de la libertación es la posición de la filosofía como un dirigente como un intelectual orgánico de que filosofía es esta que a gente ainda se coloca como alguien que enuncia o otro un mundo a se construir mas que ainda se escreve de una forma en que ese otro no se reconhece muchas veces en esta escrita como es que a gente da conta desse desafío da lenguaje da comunicação das tradiciones orais dessas cosmologías como o pensamiento indígena como o pensamiento afro-brasileiro a sociedade brasileira é uma sociedade profundamente racista sexista e temos nos povos originarios no povo afro-brasileiro no povo negro o campo da resistencia da luta desses outros mundos há muitos brasils dentro do Brasil hoje no Brasil nós temos mais de 200 etnias indígenas mais de 200 línguas nós temos o povo negro resistindo a uma lógica racista que todos os dias aí denúncias e violações de direitos ao povo negro no Brasil as mulheres na sociedade brasileira são vítimas a cada 5 minutos de uma violência nós temos uma cultura de violência contra as mulheres então essa dimensão de pensar uma prática intercultural eu queria abrir para que o senhor falasse um pouquinho dessa perspectiva do papel dos filósofos das filósofas como esses pedagogos de si com o outro digamos assim e aí nesse sentido eu queria ler um textinho de um escrito seu que está num livro chamado Interculturalidade Crítica Diálogos e Perspectivas lá na página 13 em que o senhor diz assim por interculturalidade compreende-se aqui não uma posição teórica nem tampouco um diálogo de e ou entre culturas ou nesse caso concreto um diálogo entre tradições filosóficas distintas no qual as culturas se tomam como entidades espiritualizadas e fechadas senão que interculturalidade quer designar antes aquela postura ou disposição pela qual o ser humano se capacita para ser para e se habitua a viver as suas referências identitárias em relação com os chamados outros quer dizer compartilindo-as em convivência com eles então essa dimensão do inter me parece ainda desafiadora sobretudo nesse contexto desumanizante em que hoje na sociedade brasileira nós temos aqui 70 mais de 70 mil vidas que se perderam já com a pandemia de covid-19 num modelo de um momento em que nós temos um governo da necropolítica um governo que é um governo de morte de negação da vida de como nós podemos nos fortalecer nesse exercício dessa razão amorosa lembrando aqui do Panicar de uma razão que nos constitui como uma sabedoria do amor então essas seriam algumas questões iniciais que eu queria trazer depois a gente segue teria muitas outras agradecer muito as colocações né o professor e dizer a gente já tem também né tem outras tem perguntas aqui tem comentários que vieram pelo chat então só estou pensando aqui na na organização do nosso tempo né eu vou então passar a palavra para o professor Itencur fazer aí tecer os comentários mas não sei como é que a gente o senhor prefere se eu já também faço a colocação das perguntas que vieram no chat né além das questões colocadas pela Gisele como que o senhor prefere posso faço já as colocações que o público que está nos assistindo colocou ou deixamos para um pouquinho depois pensando no horário na organização do nosso horário aí a gente tem mais meia hora praticamente Silvia como tu tienes o poder de silenciar decide decide tu como procedemos como prefieres eu me adapto eu me adapto eu eu acho que eu vou já aproveitar Gisele e já também coloco as perguntas que surgiram no chat né e o senhor vai ser um desafio para o senhor então né e aí eu passo a bola só pra gente não né correr o risco de não dar voz aqui as pessoas que estão nos assistindo enfim também construindo esse momento né é então há uma pergunta aqui né por parte do étnico eduque consultoria educacional ele fala somos da educação trabalho em formação continuada Peter McLaren fala de multiculturalismo crítico dialogando com a experiência educativa de Freire então pegando o gancho aí das colocações da Gisele inclusive e também Boa Ventura e a pergunta é multi abarca a interculturalidade acho que é uma pergunta bem interessante uma pergunta que inclusive muitas pessoas nos fazem né em geral quando a gente está como nós trabalhamos nessa área né então coloca essa pergunta Magali Mendes de Menezes ela comenta Raul sempre brilhante fala de corazonar caminho para restabelecer a humanidade que perdemos e outro comentário da Luz Santos muito bom ouvir o professor Raul sua fala tão importante sobre corazonar né novamente lembra-me os afroafetos presente no movimento de mulheres negras e comentário da professora Lígia Ferreira que é nossa colega no grupo de diálogos interculturais grande Lígia como foi importante mencionar o lugar do silêncio sem o qual não há introspecção escuta de si e do outro comentário da Neuza tal cheque silenciamento perverso como forma de opressão importante reflexão né e pergunta da Júlia parte que é membro do nosso projeto né de acolhimento psicossocial intercultural também mestrando na USP ela coloca a etnopsiquiatria também parte de um ponto muitas vezes europeu etnopsiquiatria que enfim fundada pelo Deveré né antropólogo francês falar de trabalho interculturalidade é falar em decolonização né e a pergunta da Priscila Patti que é doutoranda em geografia humana que também vem estudando emigração ela pergunta num mundo marcado por tanta intolerância como podemos na sua opinião reverter esta situação com vista a um cotidiano mais humano e tem mais algumas perguntas não sei se tudo bem posso fazê-las ou o senhor quer que eu deixe para um segundo módulo deixe para um segundo módulo vamos lá então Silvia pode repetir a última pergunta por favor a última pergunta foi da Júlia né e ela menciona o trabalho da etnopsiquiatria que nós como trabalhamos em saúde mental né a Júlia é também psicanalista ela é do nosso participante membro do nosso projeto e ela faz uma pergunta porque há uma linha né na área da saúde mental assim nós trabalhamos na linha na abordagem intercultural mas há uma abordagem à etnopsiquiatria e ela fala a etnopsiquiatria que o seu fundador é o Deveré é um antropólogo francês psicanalista é fala também parte muitas vezes né de um contexto europeu falar de trabalho em interculturalidade portanto é falar em decolonização e a pergunta da Priscila na verdade a pergunta da Priscila que foi a última que eu mencionei num mundo marcado por tanta intolerância como podemos nossa opinião reverter essa situação com vista a um cotidiano mais humano depois tem a pergunta da Magali Mendes e do Arthur Oriel são mais duas perguntas que eu acho que eu vou deixar para um segundo bloco então né porque eu acho que essas perguntas elas convergem aí com as colocações de Gisele né muito ricas então vou passar a palavra para o senhor muito obrigado quero agradecer muito as colocações de Gisele muito bom de Gisele por a boa apresentação de Gisele de Gisele não vou responder a todas as perguntas mas vou fazer uma reflexão onde espero recolher várias várias inquietudes ao menos as principais as principais eu acho que o central para conversar e dialogar com a perspectiva de Freire profundizar em sua temática é hoje o problema da comunidade da comunidade isso é central eu acho que uma das grandes razões por que o nosso mundo é um mundo de desumanização crescente é o problema de que temos perdido a comunidade o sentimento da comunidade o sentimento da comunidade como sentimento de uma convivência que vai mais além da coexistencia social na comunidade se busca a convivialidade participar na vida de maneira que cada participante na vida vive porque convive primeiro é a convivencia e depois a vida não vivimos não convivimos porque vivemos mas que vivimos porque convivimos e isso eu acho que Freire tem razão o ser comunitário da constituição da condição humana como condição comunitária é anterior é anterior ao desenvolvimento de uma vida individual então esse diálogo de vidas é um diálogo da convivencia como diálogo de vidas que se vão levando mutuamente e vem da solidariedade a solidariedade vital a solidariedade das vidas nessa convivencia e nesse sentido eu acho que nós hoje podemos aprender muito muito da pedagogia de Freire e acho que sempre foi um referente em todo o pensamento da liberação precisamente por isso simplesmente por a crítica para a educação bancária etc. mas por uma proposta de reconstruir o tecido vital o nexo vital como reconstruir o nexo vital e nisso está a interculturalidade e nisso vem o ponto nosso do encontro com Freire a pergunta como fazemos para reconstruir esse nexo vital e por isso falava eu de uma nova pedagogia da afectividade reconstruir o nexo vital implica reconstruir nossa afectividade temos que reconstruir releer o mundo é certo e isso o señalabas tu também ler a partir de Freire ler o mundo e a palavra vem depois mas ler o mundo é ler as afectividades do mundo ler como o mundo nos afecta e como nós afectamos o mundo o mundo o mundo não é e por isso eu subrayo o da comunidade de Freire se estamos na comunidade o mundo não é simplesmente o lugar onde estamos ocorrendo o mundo é um lugar onde não acontece a vida não acontece a vida acontece que vivemos acontece é o primeiro que nos acontece o primeiro sucesso é a vida acontece que vivemos que vivemos juntos agora como acontece esse sucesso é um bom sucesso é um mal sucesso nos enferma nos dá saúde então acontece a saúde em o nexo vital ou o nexo vital está tan fragmentado que corta o fluxo da saúde se a saúde fluye a saúde é o fluir da vida e tudo que interrompe o fluxo da vida significa enfermidade esse é o grande desafio da convivência a convivência para eu por isso use a palavra convivialidade a convivência esse nível afectivo é assegurar com cada vida o fluxo da vida isso para mim é fundamental na interculturalidade e a interculturalidade a este nível é um dialogar com todos aqueles fragmentos de vida que hoje estão fragmentados para reconstruir o fluxo universal incluso diria cósmico fluxo cósmico da vida e aí tendríamos que aprender muito de os povos indígenas de nossas culturas esse fluxo cósmico sentirnos por exemplo nós estamos instalados em uma separação entre cultura e natureza que não é saudável não é saudável essa é das questões que teríamos que empezar a retroceder e a reducir a separar entre cultura e natureza e isso acho que nos convém nos tendríamos que escuchar muito de nossos irmãos e irmãs de outras culturas que têm uma cosmologia que sientem o flúho vital como um vibrar do flúho cósmico isso eu acho que seria muito importante para continuar o diálogo que você tinha que planteava com o Fred o outro ponto que eu acho que é importante distinguir que quando em filosofia falamos de silencio ou não falamos de silenciar é muito claro o silencio é uma prática da palavra o silencio é a palavra que se pode escutar da outra palavra mas o silenciar é é já um hábito de mando o silenciar silenciar implica uma ruptura porque silenciar implica que há poder para silenciar e silenciar não é silencio silenciar é supongo que em português se entende a diferença mandar a callar que é distinto silencio é uma coisa e callar é outra e o silenciar é mais bem o mandar a callar então na filosofia intercultural não se fala do silencio do callar mas do silencio do que se põe ao escutar o silencio do que se põe ao escutar para que possa escutar o ritmo do fluxo vital então o silencio do que se fala aqui é o silencio não de um sujeito que tem poder para tomar a palavra quando ele quer mas o silencio do que participa no ritmo do mundo o silencio do que participa no ritmo da vida e que esse mesmo ritmo marca momentos de pausa para 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 simplemente para saber e conhecer o que está sucedendo eu en esse sentido distinguiria esse silencio do mandar a callar etc a pergunta em relação ao multiculturalismo e a interculturalidade eu acho que aqui não sei como é a discussão no Brasil mas no contexto onde eu estou há três digamos três dimensões que são o multiculturalismo a interculturalidade e a transculturalidade são como três posições três maneiras de afrontar e de ler o manejo e o trato com a diversidade cultural eu diria que concretamente yendo a a pergunta que o multiculturalismo não inclui a interculturalidade eu acho que o multiculturalismo é uma teoria cultural e política que aposta por uma coexistencia de culturas sem mover o marco jurídico hegemônico enquanto que a interculturalidade insiste em desmontar o marco jurídico hegemônico para que a permeabilidade das culturas se podiam dar se podiam dar em vistas a uma convivencia cultural e não a uma coexistencia de culturas então a mesma palavra multicultural indicar a multiplicidade das culturas mas a multiplicidade de por si não indica que essa multiplicidade este em diálogo essa multiplicidade se pode ignorar essa multiplicidade se pode combatir se pode odiar pode haver e nesse sentido a interculturalidade trata de partir de essa factidade de essa facticidade de multiplicidade de multiplicidade pero dándole uma qualidade uma qualidade específica que seria a qualidade do intercambiarse com o outro de escutar ao outro me alegra não sabia eu al menos eu não sei que Magali Mendes é uma grande amiga uma grande e querida amiga a que agradeço muito a que todos nós temos que agradecer muito a ela e a Neusa por o que tem feito por a interculturalidade não somente no Brasil mas em toda a América Latina levando adelante a Asociación de Filosofia Intercultural desde Porto Alegre assim que Magali muitas gracias por estar presente e muitas gracias também por a pergunta espero que podamos conversar em algum oportunidade próximamente mais bem cara a cara e não somente virtualmente para o de a palavra encorazonar eu acho que isso tem que ver com o que disse da afectividade eu acho que para nós o grande desafio pedagógico e político está em o que fazemos com as emocionais e o que fazemos com a nossa afectividade eu acho que temos descuidado muito ao menos na filosofia precisamente esse nível de o afectivo e nos temos machacado demasiado o nível cognitivo o nível cognitivo por exemplo todos os que sigam a escola de Habermas por exemplo toda a famosa ética do discurso é uma ética sumamente cognitiva sumamente cognitiva e eu acho que o problema não está simplesmente em saber cognitivamente sino em querer querer o que devemos fazer mas saber querer saber querer eu acho que é o que nos faltou a nós o diálogo com o coração do homem com o coração do homem e da mulher se dialogar mais com os corações com os corações e o coração é aqui a grande metáfora a grande metáfora para o ser humano para mim encorazonar quer dizer chegar com a filosofia com a sua silenção e sua palavra a última nostalgia do coração humano a última nostalgia é o último rincão temos palavras que chegam a nostalgia do ser humano temos palavras ou silencios que chegam a ansiedade de um coração humano que agobia o coração que espera o coração eu acho que esse é o diálogo que nos faz falta não somente um diálogo com as ideias que pensas tu que te agobia que esperas onde sientes tu uma força de alimento e nesse sentido para mim é muito importante o encorazonar porque para mim esse encorazonamento de nossos diálogos e nossos afetos seria a maneira de unificar forças frente a grande deshumanização do mundo unificar como chegamos aos corações de maneira que se nos permita ir convergindo as forças fazendo que converga as forças e não fragmentando mais as ideias eu eu creo que é o que eu diria um pouco assim muito provisionalmente vão perdoar que não respondam mas isso é muito provisional e depois também tenho que desculpar porque eu não estou acostumbrado a esta técnica eu preciso ver as caras das pessoas eu preciso ver um pouco a proximidade para fazer filosofia me resulta muito difícil comunicar-me de esta maneira assim que desculpe se não chego mas o de a descolonização eu acho que o de o de o de intolerância ou simplesmente um detalhe eu acho que um de um de os peligros que corremos os filósofos e as filósofas ao menos que somos de profissão que não sabemos fazer outra coisa que não sabemos clases de filosofia um de os peligros que corremos nós é ser víctimas de nossas próprias palavras ser víctimas de nossas próprias palavras então temos que revisar nosso trato com palavras como descolonização como intolerância etc e eu por exemplo creio minha opinião personal eu acho que nós filósofos e filósofas de hoje sobretudo por exemplo em situações como as que estão vocês vivendo no Brasil neste momento com essa política o filósofo e as filósofas têm uma obrigação de ser intransigentes de dizer não transigimos de não consentir e a isso me referia eu quando dizia a palavra o filósofo tem um dever de dizer uma palavra firme claro incluso a risco de que diga você é intolerante você mas com que estás tolerando eu acho que temos e por isso eu fazia referência ao princípio da palestra a essa tradição que nos une à busca da verdade de o justo de o bueno e essa tradição nos respalda para dizer com isso não podemos transigir e aqui há um ponto aqui há um limite não sei se que você é intransigente não é que estamos reclamando reclamando a memória de verdade a que frente ao qual temos obrigação temos obrigação de dizer a verdade também isso é muito provisional perdão que não tenha podido responder professor maravilhoso muito obrigado gostaria de agradecer novamente as colocações da Gisele que enfim tanto também né vamos aprendendo muito e trazer mais algumas perguntas que assim nesse último bloco né a gente tem aí mais alguns minutos antes de terminarmos a professora Magali que o senhor comentou que está conosco hoje também queremos agradecer né a audiência dela ela coloca Raul falou da importância de suprimir a palavra epistemologia por ser por demais hegemônica por culturas do conhecimento sabemos que a palavra cultura também foi apropriada pelo totalitarismo hegemônico qual a compreensão que a filosofia intercultural tem sobre cultura né e o professor de educação infantil Arthur Oriel a cultura do silêncio entre nós perpetua-se como reverter políticas de silenciamento através da interculturalidade no contexto das escolas e universidades estou com cachorros latindo aqui atrás espero que vocês não estejam atrapalhando e a psicodramatista membro também da equipe de acolhimento psicossocial né que ela da Unifesp ela gostaria de saber a psicodramatista Maria Célia Malaquias que inclusive está coordenando um grupo de universitárias imigrantes refugiadas negras e indígenas ela gostaria de saber sobre a filosofia africana em relação a uma perspectiva de nós profissionais da saúde mental a Neuza Taushek comentou silêncio como prática da palavra muito bom professor é necessário diferenciar silêncio de silenciar e Neuza Vaz também comenta amado mestre emocionado em vê-la e ouvi-lo obrigado eu gostaria de colocar né uma se houver se houver tempo eu acho que assim a gente gostaria muito de continuar né seriam muitas horas de conversa se o senhor pudesse falar também um pouco mais sobre a questão da alma né quando o senhor mencionou do terceiro pressuposto né antropológico da alma sendo substituída por sujeito algo que também na psicanálise aconteceu né quando da tradução da obra do Freud né que utilizava a palavra alma em alemão e foi traduzida por psique né então falamos de psiquismo né não de alma né como originalmente se colocava Gisele você queria fazer uma colocação minha questão bem sendo breve também em função do tempo tá muito relacionada a essa questão da alma e do sujeito quando o professor Forner comenta do encoracionar a questão do corpo né a filosofia afro-brasileira a filosofia africana a filosofia indígena todas essas cosmologias elas se expressam na corporeidade uma dimensão fundamental né de um pensamento que eu diria anticolonial né porque o colonialismo ele se impôs sobre os nossos corpos as mulheres né é sobre os corpos das mulheres que se expressa a violência é sobre o corpo negro que se expressa o racismo é sobre o corpo indígena né então que o professor falasse um pouquinho dessa dimensão do de uma pedagogia do afeto da afetividade e da dimensão dessa corporeidade que tem esse desafio de superar essa dicotomia de um sujeito ensimesmado né numa dicotomia corpo e mente né é uma das questões que me suscitou e mais uma vez agradecer parabenizar o grupo né de estudos e de diálogos interculturais aí de São Paulo pela iniciativa e eu fico à disposição para seguirmos em diálogo mais uma vez muita muita gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês também tenho dificuldade com a tecnologia mas fico muito feliz um grande abraço a cada um a cada uma de vocês que estão nos assistindo ao professor Raul Forner né seguimos nesse reconstruir o caminho aí muito bom excelente então vou passar para o professor Raul e nós temos aqui alguns minutos poucos minutos né e depois então nós chegaremos à conclusão do nosso evento professor muito obrigado primeiro de todo um saludo a Neuza tampouco sabia que estava Neuza é uma grande amiga como Magalha Neuza muito obrigado por todo o seu trabalho na SAFT bom eu vou responder também muito rápido porque tem que terminar pronto quedam poucos minutos a palavra epistemologia eu propondo não 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 exagerado dizer que se suprima mas não pôr ela em seu lugar pôr ela em seu lugar a palavra epistemologia se pôr de moda a partir do ano 1960 65 do século passado quando as epistemologias se escreviam em inglês quando começou o auge do inglês com o idioma filosófico no 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 positivismo do positivismo lógico etc se começaram a escrever teorias do conhecimento mas o problema é que o idioma inglês não conhece a diferença que sim temos em espanhol ou português entre saber e conhecer essa diferença que é tão fundamental nos idiomas românicos o italiano o francês o romano o catalão o español o português tem todos o latim conhecer e saber coisas completamente distintas então um pode saber sem experienciar eu por exemplo se a mim me perguntam conheces Vitoria no Brasil digo sim claro sei onde está busco o mapa está pero se alguém me pergunta digo pero sabes onde está Vitoria digo sim claro em Brasil se alguém me pergunta conhece Vitoria digo não porque nunca está conhecer exige estar saber saber não isso é muito claro quando as epistemologias se escriben desde um idioma que não tem essa diferença o saber o saber se pode acelerar porque não necessitas estar não necessitas fazer a experiência enquanto o conhecer não o conhecer precisa ter experienciar algo ter tempo para conhecer para ir com o do então entre essas razões eu acho que temos que tomar em conta essa diferença entre saber e conhecer e utilizar mais nossa palavra conhecimento mais adequada porque o processo de participar de participar naquilo que conhecemos a observação que acontece é que a palavra cultura também certamente mas aqui eu propongo a palavra cultura do conhecimento porque cultura ao menos desde a perspectiva da filosofia intercultural eu distingue claramente entre teoría da cultura e cultura uma coisa é fazer teoría da cultura e outra coisa é cultura e a cultura é simplesmente vida a cultura é um mundo de vida então antes que ter uma teoria da cultura temos cultura a cultura está antes que toda a teoria da cultura e eu me refiro a essa cultura do conhecimento anterior a toda a teoria do conhecimento é uma nova relação se quer entre praxis e vida conhecer e vida é que podemos viver sem conhecer é saber viver chamamos conhecer seria muito brevemente o outro ponto eu volvo ao silencio o silencio é e agora vão outra vez a ter problemas com o silencio é o alma do mundo em o silencio fala o mundo não falamos nós nós falamos porque se nos silenciou é é é um silencio que nós nos falamos que nós falamos por isso é o conhecer e eu acho que para mim seria importante descobrir volver a recuperar essa palavra separando-la dos hábitos de callar de mandar a callar etc o de a filosofia é estar conectado também com a pergunta da filosofia africana ou da filosofia africana a experiência que temos nós com os companheiros e as companheiras que fazem filosofia na África é estar ao escutar e ver que o ser humano é um ser puesto é um posto na palavra ser posto em um horizonte desde o qual ele pode começar a ver nomes mas não a nombrá-los por si mesmo e por último a referência ao problema do alma e com a referência também a Freud certamente Freud é importante porque por a recepção que teve mas há ao menos para um filósofo e aí vem também todos os que são filósofos de profissão ou filósofos de profissão os recordarão em nesse contexto se deu o famoso debate sobre o psicologismo sobre o psicologismo onde estão nomes fundamentais da filosofia europeia de esse tempo com Edmund Husser e antes Franz Brentano tudo porque foi motivado também por a interpretação psíquica da alma humana que fazia Freud em seu psicoanálisis isso foi muito discutido entre os filósofos incluso Heidegger não somente o grupo estricto de Heidegger de Husser mas outros que a palavra psiquismo e a psique não equivale a palavra filosófica alma mas é um tema muito complicado é um tema muito complexo de muita história de muita história porque se vocês se fijam se faz um pouco se lembrou um pouco o conceito de alma é anterior a filosofia griega porque está nos misterios órficos vem de os misterios órficos e chega até hoje então eu por isso uso a palavra coração é uma metáfora e daí tem o que dizia Gisela Gisela prefiro a palavra coração porque tem directamente o vínculo com a nossa corporalidade assim que Silvia já estamos na hora assim que muchísimas graças por tudo eu quero agradecer muito eu acho que foi um encontro muito especial eu fico muito grata professor por muito grata Gisele as colocações também muito pertinentes muito pertinentes da nossa realidade quero agradecer muito as perguntas aos comentários a outras perguntas e outros comentários que infelizmente nós não temos tempo hábil né pra fazer mas todos comentários muito elogiosos e gratos desta deste nosso encontro né por nós termos podido realizar esse encontro então mais uma vez né quero dizer né da felicidade de enfim diante desse momento delicado do mundo né em que os encontros estão mediados pela tecnologia por outro lado pudemos né encontrá-lo professor Raul apesar do senhor estar aí na Alemanha nós estarmos aqui no Brasil outras pessoas estarem em outros países né tivemos aqui perguntas inclusive outra psicóloga que está na Estônia que é membra também do nosso grupo enfim também fez perguntas outras pessoas mas infelizmente não temos tempo né para tudo e esperamos que isso seja indicativo dos nossos próximos encontros e quem sabe aí pessoalmente né em que nós possamos exercer aí o nosso afeto e a nossa energia né então chegamos aí a conclusão de hoje né sobre a filosofia intercultural e a possibilidade de termos então um dos fundadores da filosofia intercultural conosco né aprendemos muito e continuaremos aprendendo e espero que então continuaremos nos encontrando mais uma vez né gostaria de dizer que a nossa próxima aula né do curso que o grupo diálogos interculturales está promovendo é no dia 2 de dezembro com o professor Jeffrey Glesser culturas em movimento ampliando as pesquisas em modos virtuais e no dia 4 de dezembro migração haitiana e trabalho com o professor Joseph Anderson da professora da Universidade Federal do Amapá então minha gente chegamos aqui a conclusão e um abraço virtual a todos né e muito muito obrigado até logo agora não sei se a gente sabe não sei se não sei se não sei se que não sei se eu que que eu